A equipa da Revista Nunes na Banda veio até o município de Namacunde, na província do Cunena, porque é aqui onde está a acontecer o grande reencontro dos cambas numa iniciativa da Cotripo Eventos. O Stelvi Filipe está na câmara e eu sou o Paulo Daniel, a.k.a. o Lambo Botas, está na casa. Vamos entrar! Música Isso é uma coisa muito trabalhosa, não é? Não, embora aqui também está sendo um pouco difícil, mas é mesmo assim, trabalhar com as pessoas custa muito. Não, tu já conhece as pessoas de Namacunde, de certeza, né? Fica um pouco mais facilitado. Pois é, pois é, pois é, pois é. Senhor, não vamos incomodar mais, podemos entrar, não é? Obrigado. Música 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 Claro que a festa não se resume apenas lá dentro. Aqui também está a acontecer muita coisa. Você está a conversar com algumas pessoas. Minha senhora, tudo bem? Não fique nervosa. Tudo bem? Muito obrigada. Está nervosa? Olha para mim, por favor. Eu tenho os olhos lindos, olha para mim. Tudo bem? Tudo. Está, está tudo bem? Está, por acaso. Está só nessa iniciativa, o reencontro dos cambas. Não, a iniciativa está espetacular, gostei muito. Por que é que não pode faltar num bom boda dos cambas, ainda por cima da província do Cunene? Música 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 Chubas! Chubas, o que é? Chubas é um grupo de Zona C, somos todos nós. Ah, então, quer dizer, se um boda vocês não tiver, um boda não está bom. Não, um boda não está bom. O que eu tenho para dizer é que gostei muito, gostei muito dessa festa. Olha, mano, iguarias aqui, quem visita a província do Cunene e o município de Namacunde, o que é que não pode deixar de beber, irmão? O que não pode deixar de beber? É, um bom coquetel de chocolate, pode ser um bom coquetel da essência de laranja, nós aconselhamos. Agora, a nível das bebidas aqui da terra, mano, eu não estou a falar de vinhos, eu não estou a falar de outras coisas, mano. O que é que eu posso beber aqui em Namacunde, mano? Aqui tem, mas só que eu acho que já acabou, porque... Mano, bebida da terra, eu vim do Lupango para beber alguma coisa da terra e você não tem? Foi o que mais se consumiu aqui nas primeiras horas. Obrigado, então uma continuação. Muito obrigado, nós também. Estamos juntos. Olha, o Cotripa disse que quer trazer um artista grande para a província do Cunene. Qual é o artista que você sugere? Depois também é a Ana Joyce ou a Yola Smeb? Fred Schoen, Jerilson, Nilson, Marcelo, Samuhoff, Sim. Eu só sei que deve ser um membro da TRX. Fred Schoen, Calhaja Paquini, Yola Smeb. Agora, a minha coltura favorita é a Yola Smeb. Grosbo, 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 Senhoras, Asim, Israel, Jericho, Israel, Jericho, Israel, Sim. Sim, 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 é a rapida. Gostou isso aqui? Tá tudo bom, a organização tá bom, a senhora tá bom, a gente. Tá bom, tá bom, eu tô gostado, eu tô tão agradecida, que eu tô na minha vida, meu Deus. Grande a borda. Grande a borda. A princípio eu não tava a gostar, mas agora tá bom. Muito bem, graças a Deus, é mesmo em conta de escambas, ai. Tem alguma carne, algum produto, alguma iguaria que seja específica daqui, do município de Namacunda? A iguaria específica, nós temos a melhor cozinha da província, nós temos galinha, a galinha nacional, nós temos o frango, mas, é, a motora, o rastro, nós temos o rastro, que é a iguaria daqui, da banda. Faltou uma fuma, chamamos ele. Não temos uma fuma, nós prometemos, no próximo reencontro dos camas, vamos trazer aqui uma fuma. Porque eu vim pra comer uma fuma, pra beber macau. No próximo reencontro dos camas, não faltará de uma fuma, uma fuma, uma calma. E... O jovem, o jovem, o jovem, o jovem. O jovem é a galinha preparada aqui, naturalmente, sem nenhum tempero. É o prato típico, natural daqui, do Cureme. Quer deixar um apelo pra Cotripa, que realizou este evento, que continue com este evento, está a ser muito bom. Olha, Cotripa, grande abraço, Cotam, caminha pra frente, gostei da atividade, continua a caminhar, porque o resto é o resto, o resto é pra cima. É... topo. Topo. Que ele continue assim, é quando fazer essa atividade no nosso município, que ele ajudou o município a desenvolver. O caos de Serratão, com mais vezes, na província do Cunene, muito obrigada. Beijo. Amou muito eles. Cotripa, evento. O Cota, Cotripa, é a mãe da banda. Agradecemos muito, o resto, mano, está muito bonito. Já esperávamos isso, mas agradecemos a presença de todos estes lábios aqui presentes, especialmente a nós da banda. Olha, finalmente encontramos o Cotripa. Cotripa. Pô, mano, estou cansado, mano, porra. Está tudo bem? Obrigado. Para que isso passa, mano? Procurei-te pela festa toda. Alguém te captou, mano? Estamos sempre nos bastidores a criar as melhores condições possíveis depois de toda essa grande festa. Você não é assim tímido, mano? Eu não sei o que é que se passa hoje. Está se passar alguma coisa, mano? A emoção fala mais alto. Fala mais alto. Não há satisfação maior, melhor do que o que estamos a ver aí, a presença dos nossos amigos. Como é que foi o processo de criação do grande reencontro dos cambas, mano? Foi um processo bastante duro, graças à entrega da nossa equipa, dos nossos amigos, das espartilhas. Tivemos que passar por certas dificuldades, mas graças a Deus o êxito da festa está aí, motivo pelo qual temos a presença de nós na banda. Então vamos continuar a dar no duro. E aquela dificuldade do dia a dia torna-os mais fortes ainda. Senhora, quer deixar aqui um repto para os teus patrocinadores, para os teus parceiros, para que continuem a apoiar nas suas atividades? O repto, primeiramente, vai para todos os amigos que partilham aqui tudo o que é atividade da Contripo Eventos. As empresas que nos apoiam. Conforme o Eurificas, ele tem empresa de segurança, quer dizer que é solução de segurança. A todos patrocinadores que nesse determinado momento, não consigo citar todos, mas com certeza vamos continuar a trabalhar com ele. Deremos o melhor de nós para o crescimento da cultura a nível da província do Cunene. Sim, senhora. Os teus clientes querem ou o Jerilson, ou a Eolas Medo, ou o Preto Show, ou o Lil Sente. Mano, queres trazer quem na próxima atividade da Contripo Eventos? Primeiramente, nós temos uma marca. A Contripo Eventos fizemos a festa com os nossos amigos. O convidado vem complementar aquilo que é o êxito da nossa atividade. Vamos lá ver. Realizamos agora o reencontro de escamba. Vamos pensar o próximo tema da festa e vamos ver quem será o nosso convidado. Mano, de certeza absoluta que nós queremos fazer parte dos teus próximos convidados. Pode ser? Com certeza. É uma nova parceria. Formou-se uma nova família. A Contripo Eventos e a nós na banda. Com certeza teremos ainda a nós na banda nas próximas edições e faremos um excelente trabalho. Uma parceria grande. É uma família que constitui isso. Vai se constituir no momento. Mano, eu sei que estás aqui, mas estou te falando da Xamai. Também tem clientes, eu estou a esperar lá dentro. Muito obrigado e estamos juntos. Valeu? E como os maiores acontecimentos da região sul de Angola, passam aqui na revista Nós na Banda. A próxima paragem pode ser a tua terra, pode ser a tua banda, pode ser o local em que você se encontra neste preciso momento. Obrigado, Cunene. Obrigado, Namacunde. Obrigado, Contripo Eventos. Obrigado a todas as empresas que trabalham conosco e estamos juntos porque a próxima paragem pode ser a tua. É nós na banda.